E hoje nós viemos aqui no bairro da juventude para falar sobre um curso de padaria e confeitaria totalmente gratuito para pessoas entre 18 e 40 anos. A gente está aqui na padaria, onde acontecem as aulas práticas, lá estão os alunos e aqui comigo está o Marcelo, que é o coordenador de educação, vai passar mais informações para a gente. Marcelo, então a gente vê aqui que a aula é bem prática mesmo, né? E agora vai abrir uma nova turma para essa nova faixa etária. Como é que funciona aqui esse curso, que é uma grande oportunidade para já também ser empregado depois, né? Exatamente, uma oportunidade que veio através do Instituto Copperfort, que vai financiar esse projeto. Então, vai viabilizar curso 100% gratuito para uma faixa de idade diferente. Vai ser em período noturno para 18 a 40 anos. Então, são 30 vagas para um curso bem consistente, com 480 horas de curso. E vai gerar aí para a nossa comunidade uma grande oportunidade de profissionalização sem custo. Muito legal, porque as aulas vão ser à noite, né? Vão ser à noite. Então, o pessoal que trabalha de dia, está na correria de dia e quer aprender uma nova profissão ou quer especializar, vai poder participar aqui também, né? Vai ser de que horário até que horário e como é que vai funcionar as aulas. Exatamente. Em função da faixa etária, né? 18 a 40 anos, a gente priorizou em horário noturno. Vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 18 às 22 horas. A previsão é que a gente inicie agora dia 13 de junho. É claro que vai depender da demanda de inscrições. Por se tratar de poucas vagas, né? Apenas 30. A gente sugere a quem estiver interessado já nos procurar rapidamente para garantir a sua vaga. E o curso vai ter a duração de seis meses, né? Vão ser 480 horas. Então, vai ter uma carga horária prática e bastante interessante para ir para o mercado de trabalho. E o mais legal, como ele falou, é porque depois, né? Grande parte já sai empregado também. Como é que funciona essa parceria com as empresas aqui da região? Normalmente, eles já procuram o bairro da Juventude pedindo esses profissionais, né? É, esse curso já acontece de padaria e confeitaria no bairro da Juventude desde 1998. Então, a gente tem uma história aí bastante legal junto à comunidade e junto às empresas que demandam essa mão de obra. Há uma necessidade muito grande da mão de obra do padeiro, do confeiteiro. Há uma, nessa faixa de idade também, um grande volume de pessoas com interesse de acessar essa área. Porém, tem que ter a formação técnica e a qualificação. Então, nós, o bairro da Juventude, juntamente com o Instituto Cooperforte, está fazendo essa liga, esse contato entre a demanda de pessoas que têm interesse de uma qualificação profissional de qualidade e o mercado de trabalho que está precisando dessa mão de obra de qualidade. Legal. Só mostrando um pouquinho aqui da padaria onde nós estamos, tem todo o suporte, né? A gente vê que já saiu muita coisa boa. Pela TV não dá para sentir o cheiro, mas o cheiro aqui está maravilhoso. Maravilhoso. Então, eles produzem muita coisa, né, Marcelo? Essa aqui é uma turma de adolescentes, né, como foi citado, é uma turma de adolescentes e agora vai abrir essa outra turma para pessoas de 18 a 40 anos. Por exemplo, toda essa produção aqui, depois é encaminhada para onde? Fica aqui no bairro da Juventude, para onde que é a destinação, porque eles praticam mesmo e muita coisa é feita aqui, né? Sim, tem uma série de projetos que compõem o curso. Esses meninos e meninas, nossos alunos, são alunos de 14 a 18 anos, que compõem o curso de aprendizagem industrial, que acontece no período diurno, aqui, manhã e tarde. Da mesma forma como o curso da noite é aberto sempre para toda a comunidade se inscrever e participar. E toda essa produção que o professor desenvolve ao longo do curso é encaminhada para o nosso refeitório, para ser distribuído para as nossas crianças nos lanches. Legal, então já é feito todo um trabalho aqui dentro mesmo e é muito bom, olha só, aqui tem uma bandeja, daqui a pouco a gente vai provar também. Mas fica aí uma grande oportunidade para você que está assistindo a gente, curso de padaria e confeitaria totalmente gratuito. Só reforçando então, antes de a gente finalizar, como o pessoal pode fazer as inscrições, tem algum telefone para contato ou precisa vir aqui no bairro da Juventude? Precisa vir no bairro da Juventude com os documentos básicos, identidade, CPF, comprovante de residência. Basta chegar na nossa recepção, no nosso balcão, que vai ser atendido e encaminhado para a secretaria para fazer as inscrições e as entrevistas. Então está certo, muito obrigada. Marcelo, que é o coordenador de educação aqui do bairro da Juventude, falando sobre essa oportunidade, curso de padaria e confeitaria totalmente gratuitos para quem tem entre 18 e 40 anos.